Gente, nós vamos ao vivo agora com o nosso amigo Tasso Cruz, que é quem vai trazer pra gente as informações do nosso portal O Dia. O maior e melhor portal do estado do Piauí. Boa tarde, meu amigo Tasso Cruz. Boa tarde, Valverte. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Segunda que começa quente, com muita informação no nosso portal O Dia. E a gente chega, Valverte, falando sobre o Enem 2024. O Ministério da Educação divulgou as datas de realização das provas. E o portal O Dia traz os detalhes do cronograma da realização do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio 2024. As provas serão realizadas, Valverte, nos dias 3 e 10 de novembro. Então, muita atenção você que está se preparando para fazer o Enem neste ano. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. E a matéria da nossa repórter Breno Oliveira traz todos os detalhes deste cronograma. As inscrições começarão no dia 27 de maio. Então, muita atenção. As inscrições começando dia 27 de maio e se encerram no dia 7 de junho. Então, estudantes de todo o Brasil terão a oportunidade de fazer a edição do Enem 2024. A taxa terá o valor de R$ 85 e deve ser pago até o dia 12 de junho. A gente tem várias pessoas que têm direito à isenção da taxa, estudantes de escolas públicas e outros. Mas, então, atenção ao cronograma de realização do Enem. Então, reforçando, aí estamos vendo o cronograma completo na matéria da nossa repórter Breno Oliveira, que traz os detalhes, então, sobre a data. Então, atenção. Você que quer fazer o Enem, definido a data, no dia 3 e 10 de novembro de 2024, a prova será realizada. Precisa estar atento, né, Valbert? Porque dia 3, provavelmente, será um feriadão, né? Porque nós temos o dia 2 de novembro, um feriado, né? Então, será um feriadão. Então, muita atenção a todos. Datas, então... E, Tassi, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. As inscrições já começaram, já? Não, as inscrições, elas começam no dia 27 de maio. Então, no final do mês, dia 27 de maio, sem certa semana a outra, as inscrições começam e se encerram no dia 7 de junho. Então, muita atenção a todos. As inscrições começando, então, dia 27 de maio, daqui a pouquinho, né, daqui a algumas semanas. A aplicação das provas no dia 3 e 10 de novembro. A divulgação do gabarito no dia 20 do 11 e a divulgação do resultado 13 de janeiro de 2025. O cronograma, todo ele definido, então, quem tiver, quiser acessar e saber, só apontar o QR Code aqui, ó, na tela, no celular e acessar o nosso portal O Dia. Outro destaque importante, Valbert, agora falando, é para quem busca aposentadoria. O ministro do Trabalho estará aqui, da Previdência do Trabalho, estará aqui em Teresina na próxima quinta-feira, o ministro Carlos Lugo. E a novidade que ele trará para a capital são dois acordos de cooperação com o governo do Estado e com a Câmara Municipal de Teresina. E com a Câmara, a novidade que foi confirmada hoje pela manhã é que será instalado um posto do INSS, lá na Câmara Municipal de Teresina. Mais uma oportunidade para a população dar entrada no seu pedido de aposentadoria, acompanhar como é que está o processo, afastamento, licença por acidente de trabalho e outras matérias. Então, todas elas poderão, a partir de agora, serem desenvolvidas e serem atendidas na Câmara Municipal de Teresina. Estamos vendo aí o ministro Carlos Lupe, que estará aqui em Teresina na próxima quinta-feira e anunciará, então, essa medida da instalação da Câmara, do posto do INSS na Câmara Municipal de Teresina. Então, vamos aguardar a presença do ministro para trazer mais detalhes. Para você ter ideia, Valbert, a fila da perícia do INSS já chegou, em alguns momentos, a ter 1.300 pessoas na fila, o que cria essa necessidade para que a gente tenha mais postos e que as perícias sejam realizadas de forma mais rápida. Quem precisa se afastar por mais de 15 dias do trabalho, em decorrência de problemas de saúde, precisa passar por uma perícia do INSS para receber o benefício. Então, agora teremos mais um posto aqui na capital. E, para concluir, Valbert, a nossa participação, você se lembra daquela notícia que veio do TCE sobre a suspensão do concurso público que seria realizado na cidade de Alto Longar. A gente trouxe essa notícia no portal Dia, o TCE apontou uma possível interferência do executivo no certame e, por isso, sugeriu, recomendou a suspensão e a prefeitura acatou. Agora, Valbert, nós temos a palavra do próprio prefeito que fala sobre essa situação lá em Alto Longar e da suspensão do concurso público. Vamos ouvir rapidinho? Na volta, a gente comenta mais sobre a sua. Tá bom. Hoje, me dirijo a vocês, Longarista, para dar algumas explicações. Foi muitas vezes que recebemos pelos meios de comunicação do nosso Estado, algumas denúncias infundadas sobre o nosso processo de concurso da nossa cidade. Esclareço, primeiramente, que tudo foi dentro das normas estabelecidas da designação, inclusive pelo Ministério Público, que colocamos toda a documentação que pediram. E agora, essa suspensão se deu por alguns documentos que faltavam junto ao tribunal, mas todos publicados. Apenas vamos anexar. Então, eu quero deixar bem claro que o concurso está suspenso, mas já estamos colocando toda a documentação exigida pelaquela corte, justamente, e breve vai ser isso. Nós vamos entrar com o pedido de eliminar que seja voltado o nosso concurso, que vai voltar, e garanta a todos que fizeram a inscrição, que foi mais de 2 mil candidatos inscritos, que o concurso de Alto Longar vai ter, o concurso de Alto Longar está legal. Essas histórias infundadas, mentirosas, que têm lista, que têm aquilo, usando pessoas que não têm nada a ver, usando nomes infundadamente, isso é calunioso, isso é falta de responsabilidade, isso é falta de compromisso, isso é falta de gente que não é da nossa cidade, que não quer o bem das pessoas de Alto Longar. O concurso é para Alto Longar, é para todas as cidades, é para o Brasil todo. Não é só Alto Longar que lançou o concurso esse ano, foi muitos municípios. Se nós lançamos o ano passado, foi porque nós temos uma carência de vagas em todas as áreas do nosso município. E, graças a Deus, estamos cumprindo todo esse trânsito legal do concurso. Quero dizer que, no primeiro mandato, eu recebi um concurso em andamento, e eu prorroguei por mais dois anos para... Então, ouvimos aí, Valberto, o concurso público, reforçando, o concurso público não foi anulado, ele foi suspenso e será realizado posteriormente após o prefeito atender as solicitações. Ao todo, 131 vagas distribuídas nas áreas de médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, professores, auxiliares administrativos, motoristas, vigias e diversas outras oportunidades que está aí, então, esclarecido. As informações serão prestadas, serão esclarecidas e o concurso vai ser realizado. Eitaço, deixa eu te falar uma coisa, gente, o diferencial nosso aqui é que a gente mostra sempre os dois lados. Como o Tasso falou, já foi feita uma matéria sobre, e agora o prefeito aqui no sistema, a gente mostrando aí o lado da prefeitura em si. Eu, Tasso, entrando em contato com algumas fontes da cidade, o que eu vi e senti também, politicamente falando, é que na cidade também, Tasso, está tendo uma ciumeira muito grande em relação ao professor Isaac, ele nunca foi candidato a nada, e aí agora já no final, já no início desse ano, se filiou a um partido político, é pré-candidato a prefeito na cidade, está crescendo absurdamente aí nas pesquisas e que a ciumeira começou. Então vamos aí, meu povo da cidade de Alto Longar, colocar os pés no chão, conhecer realmente a vida de cada candidato, para poder você fazer o seu julgamento de fato aí nas urnas. O professor Isaac chegou para mim, viu, Tasso, que ele conquistou a vida dele através dos estudos, sempre estudando aí em colégio do Estado, em colégio da prefeitura, em colégio público, e que a população começou a abraçar a candidatura dele. Então fica o lado do prefeito fazendo a política do prefeito, o Isaac fazendo a política dele, o outro lado fazendo a política deles, e assim colocar para a população de Alto Longar julgar o que eles querem. Vamos aguardar aí, como disse o prefeito, o concurso. Muitas pessoas se inscreveram e a gente torce para que de fato o concurso aconteça de acordo com as regras reais que é para o concurso acontecer. E fica aqui a nossa observação. E é importante destacar, né, Valbert, que milhares de pessoas estão no meio dessa situação, aguardando a realização do concurso, a oportunidade de conseguir o emprego da vida, através de um concurso público. Então o Sistema o Dia vai continuar acompanhando a realização desse certame, e quando for novamente publicado esse edital, ratificado pela prefeitura, a gente também vai trazer aqui no nosso Sistema o Dia. Esses e outros destaques passam pelo nosso portal Dia Líder em Credibilidade na internet. Grande abraço a você, grande abraço a todos, e até amanhã com mais informações. Muito obrigado, meu amigo Taço Cruz! É desse jeito, dessa forma e dessa maneira, Zequinha!